Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, eu espero que estejam todas e todos bem. E nessa nossa última aula de conteúdos aqui da disciplina Animação 2D Digital, então a gente vai finalizar aquele exemplo do RIC que a gente começou a fazer. A gente viu desde o uso de referências, o planejamento das peças, dos recortes, como a gente usa máscaras, como a gente constrói o RIC utilizando vários tipos de elementos para modificar os desenhos à medida que a gente necessita. E agora que a gente tem esse personagem já construído, a gente vai produzir uma animação com o RIC que a gente criou. Então, deixa eu fechar aqui e vou mostrar uma animação simples que a gente fez. Isso aqui então é uma animação com sincronia labial e é a movimentação do RIC que a gente criou. Ele é um RIC médio, simples para médio, porque ele tem algumas funções que são um pouquinho além do trivial, mas ele não é um RIC complexo. E aqui então eu baixei um áudio da série do RIC e Morley e eu vou deixar isso disponível no Moodle para que vocês tenham como referência. Então aqui eu vou mostrar os princípios básicos para a gente fazer uma animação, importar uma imagem de fundo que vai ser renderizável, sincronizar esse áudio e renderizar como um vídeo. São várias etapas, mas os princípios dela são simples. Então eu não vou aqui fazer todo o processo na frente de vocês, porque isso é o que demora. O processo da animação ele demora, ou renderizar ele pode demorar, não nesse caso que é uma cena muito pequenininha, mas eu vou demonstrar os processos básicos para que vocês possam fazer as animações de vocês. Então eu vou fechar isso aqui e aqui é a minha cena do Blender. Eu estou aqui com o Dope Sheet, lembrando que os keyframes dos desenhos a gente controla aqui no modo Grease Pencil, eu estou aqui no modo Dope Sheet, que é o que a gente usa para controlar os bones e posição de objetos. Então eu habilitei aqui em cima a visualização deles e a gente pode modificá-los aqui. Eu tenho aqui a minha linha do tempo e a gente vai vendo aqui então que para cada bone, cada osso que a gente criou para o Rick, a gente tem a correspondência dele aqui. E vejamos, por exemplo, aqui esse que é o braço ponto left, que é o que está selecionado. Aqui então a gente pode ver que ele tem uma posição salva aqui no frame 1, depois outra aqui no 3, outra no 8, outra no 13 e acabou. E o Blender vai fazer a interpolação disso aqui. Então vamos continuar aqui e ver como ele funciona. Se, por exemplo, eu sair aqui da posição número 13 e se eu quiser levantar o braço dele, eu venho, por exemplo, aqui no frame 18 e vou agora selecionar o bone, pressiono R para girar e coloco o braço dele aqui na frente. Vocês vão perceber que o Blender criou um keyframe novo aqui, porque eu estou com essa opção aqui ligada. Por padrão ela vem desligada, esse aqui é o auto keyframe. Eu poderia fazer a mesma coisa, eu apaguei o keyframe aqui, ele voltou o braço para o lugar. Eu poderia então girar o braço dele aqui para frente, pressionar I para inserir um novo keyframe e salvar posição, rotação e escala. Que daí eu garanto que o Blender salvou tudo para mim. Então, aqui, por exemplo, eu posso fazer a mesma coisa com o antebraço. Venho aqui, pressiono I e salvo. Só que eu posso ter o keyframe automático que vai fazer isso aqui para mim de uma maneira mais rápida. Então, se eu quiser fazer essas modificações aqui, eu posso, por exemplo, fazer ele mexer o braço dele algumas vezes. É só eu avançar aqui e ver isso aqui. Então, essa é a forma básica como o Blender vai fazer a interpolação desses keyframes. Mas eu vou zerar tudo isso aqui para que a gente possa ver o processo por completo. Então, para eu remover essa animação, eu vou garantir aqui que eu estou com esse botãozinho aqui desselecionado. Porque esse aqui mostra só o elemento que está ativo e esse aqui mostra todos os elementos. Então, pressiono A para selecionar tudo, X para apagar os keyframes, confirma. E eu vou reposicionar aqui esses bônus todos para a posição básica do rig. Eu pressiono Alt G, Alt R e Alt S. Mas isso aqui, então, vai me dar a posição básica do rig. E para a gente fazer essa cena de novo, como eu fiz, eu vou, inclusive, abrir a minha... Não vou salvar isso aqui. E vou abrir o meu objeto anterior. E para fazer essa animação aqui, então, a gente precisa de algumas coisas. Por exemplo, eu não tenho o cenário definido aqui. Para fazer isso, eu recomendo que a gente vá no menu Editar, Preferências, e confira se a gente está com um dos add-ons aqui na seção add-ons ativados. Porque o Blender traz um chamado Import Images as Planes, ou seja, importar imagens como se fossem planos. Se não tiver ativo, basta clicar aqui para ativar e isso aqui já está ligado no Blender. Que agora eu posso vir aqui no menu Arquivo, Importar Imagem como Plano. E dessa forma eu consigo, por exemplo, selecionar uma imagem que eu baixei na internet, eu vou deixar disponível para vocês. E aqui eu vou importar essa imagem, como ela é um cenário que não vai sofrer interferência da luz da minha cena, eu vou ativar essa opção chamada Shadeless, que isso aqui indica que ela vai ter as cores originais. Clico aqui em Importar, e agora o Blender traz essa imagem lá para o fundo, que eu posso redimensioná-la, por exemplo. Se eu olhar aqui na minha visão de câmera, eu posso tentar reposicioná-la. Ela tem resolução suficiente, se não me engano. Então, daí, olha só, agora eu tenho a minha cena aqui. Então, isso é o modo da gente importar elementos de cenário aqui para o Blender. Eu vou, inclusive, mover isso aqui no eixo Y, que eu quero que ele fique longe aqui do personagem. E agora, então, eu tenho essa minha imagem, que quando eu vier aqui em Render, renderizar a imagem, eu vou colocar um tamanho menor aqui, vou colocar em 30%. Se eu vier aqui e pressionar F12, eu tenho aqui o Rick, com o cenário de fundo. Agora, para eu fazer uma animação de sincronia labial, primeiro a gente precisa importar o áudio. Então, o áudio aqui no Blender, a gente vai incluir na interface de edição de vídeo. O Blender, para quem ainda não sabe de todas as possibilidades, ele pode editar vídeo, fazer composição de vídeo mesmo, né? Animação 3D, 2D. Então, a gente tem várias configurações da janela. E eu vou criar uma configuração aqui, clicando nesse mais, vem edição de vídeo e edição de vídeo. Porque agora, eu posso ou navegar aqui nas pastas, ou vir aqui nessa trilha e pressionar Shift A. Eu vou acrescentar um som que está aqui na minha pasta. Eu salvei aqui já. Olha só, agora, se eu der Play, eu tenho esse áudio aqui, que eu preciso, inclusive, ver as ondas dele. Então, com ele selecionado, eu vou clicar aqui em Display Waveform, que é mostrar a onda. E isso aqui vai ser útil para eu criar uma sincronia labial. Porque, olha só, eu posso chegar... Eu vou mudar o playback para colocar aqui a sincronia com áudio. E vou habilitar essa opção aqui, chamada Scrubbing, que faz isso aqui, olha. Isso aqui, então, permite que ao eu mover a trilha aqui da linha do tempo, a gente vai ouvir o som. Então, eu já sei que ele vai dizer, listen to your sister, Morty, escute a sua irmã, Morty. Então, aqui agora, eu vou criar alguns marcadores para me ajudar na sincronia. Então, aqui eu sei que ele vai começar a falar listen. Então, eu vou pressionar M aqui com o meu mouse para criar um marcador. E vou pressionar depois, Ctrl M, para renomear esse marcador. Então, agora eu vou escrever assim, listen. Isso aqui é o listen. Então, ele vai... Listen, TN, listen. Então, eu trago a linha do tempo para cá. Pressiono M para criar um novo marcador. Ctrl M. To. Eu vou colocar T U mesmo, porque aqui eu não estou me preocupando com a grafia correta da forma escrita do inglês. Eu estou tentando pegar os fonemas, tá? Então, listen to your sister, Morty. Então, eu vou tentar pegar esses fonemas básicos. Então, aqui vai começar o S de Sister. Então, Ctrl M. C. Aqui é o C. E aqui, esse é o versão S. Então, M, Ctrl M. Coloco um S aqui. E aqui vai ser T. E aqui, ó, Mo. E aqui, o Ri. Agora, eu vou colocar a minha linha do tempo para terminar aqui nesse frame que é o 31. Então, aqui eu coloco o 31. Por padrão, ele termina no 250, né? Eu quero que a minha cena termine aqui no 31. E vocês vão perceber agora que se eu colocar meu mouse aqui, eu posso selecionar ou deselecionar todos os marcadores, selecionando A. Eu posso clicar e mover com G também, se eu não estiver na posição que eu quero. Mas eu vou deselecionar tudo e vocês vão ver. Agora, quando eu pressionar Play, ele, inclusive, vai indicar os fonemas à medida que a linha do tempo passa. Então, isso aqui vai ser útil porque agora, vejam só, eu vou voltar para a minha janela 2D e o meu Dope Sheet, ele vai ter os marcadores também. E isso aqui vai ser útil porque, olha só, eu vou, agora eu vou selecionar aqui a minha câmera, tá? Eu vou pressionar G e Y, que eu vou aproximar a minha câmera aqui da cena. Aqui eu vou considerar razoável, tá? E eu vou agora fazer essa sincronia. Eu vou, então, deixa eu ver aqui, eu acho que tem só um probleminha no rig que eu ainda não finalizei aqui, que era isso aqui. Vou colocar o Fixed Frame, agora tá certo. Mas então, agora eu venho aqui para a boca e vamos tentar fazer uma sincronia labial aqui com essa boca. Eu tô aqui no Pose Mode, tá? Eu consigo mover essa boca. Mas o que vai me interessar aqui é entrar no modo Dope Sheet e editar esse valor aqui, ó. Então, eu vou, para o meu primeiro frame, eu vou deixar a boca aqui e vou pressionar I com o meu mouse aqui, ó. Isso aqui vai deixar esse valor amarelinho. Então, agora eu vou, vem aqui para o List. Então, vou colocar o meu cursor mais ou menos aqui e vou tentar achar uma boca que pareça aqui um L. Então, vou me dar por satisfeito, pressiono I novamente aqui. E para eu não ter que ficar pressionando I toda vez, eu vou agora ligar esse botãozinho aqui, que é o do keyframe automático. Daí agora, eu tô nesse fonema I, eu vou tentar achar um outro, uma outra boca aqui. Vou supor que esse aqui tá legal. Então, agora eu vou tentar pegar outra. Vou aumentar essa aqui um pouquinho e agora eu vou entrar no Sys. Aqui ele vai fechar a boca. E aqui eu vou fechar a boca dele. Então, agora se eu der play novamente, a gente vai ver um probleminha. Ele ainda não tá muito legal, porque a gente vai precisar mudar aqui a interpolação da boca. Só para garantir, ela deve estar como linear. Então, olha só. Ele tá criando interpolações desse valor. Percebam aqui, ó, que o verdinho é onde o Blender cria interpolações das bocas. Ou seja, aqui eu salvei a posição 7 e aqui eu salvei a posição 12. O que o Blender tá fazendo é que se aqui é o 7, ele vai chamar esse aqui de 8, 9, 10, até o 12. Ele vai criar essas poses intermediárias e eu não quero isso. Eu quero que ele mantenha os frames fixos. Então, para tudo isso que é substituição, como por exemplo, a boca, as mãos, eu vou precisar alterar essa propriedade aqui de interpolação para, na prática, remover. Então, para isso, a gente tem aqui Key Interpolation Mode. E nós temos aqui, ó, Linear, que é o que ele tá utilizando. Curva de Bézier, que é uma suavização, que é bom para os bones, por exemplo. E aqui, ó, que é o constante, ou seja, sem interpolação. O atalho para isso é T. Então, eu posso pressionar T e constante. Eu tenho que selecionar os keyframes que eu quero, T e constante. Porque agora, olha só, ele só muda quando tem o keyframe amarelinho ali. E agora, eu só der play. Legal, agora eu já tenho essas posições. Eu posso até ajustá-las, mas o meu objetivo aqui não é fazer uma grande animação, é mostrar para vocês como funciona. E eu posso agora, além dessas posições, eu posso movimentar a boca dele. Então, posso começar aqui, ó, e vocês vão ver que, de mexer a boca, porque eu tô aqui com o keyframe automático, ele salvou agora posição, rotação e escala. Então, eu posso agora, olha, vir aqui, movimentar, e essa linha aqui indica que ele tá fazendo aquela interpolação suavizada. E se eu fizer isso aqui, então, nós temos, além daquela substituição de desenhos, uma variaçãozinha aqui na boca, tá? Mais uma vez, eu fiz isso aqui exagerado. E eu posso agora, então, vir aqui nas pálpebras, selecionar as pálpebras e trazer ele um pouquinho mais pra cima. Às vezes, ele... Então, eu tenho que tomar cuidado aqui no meu keyframe, eu vou voltar pro frame 1, vou fazer ele olhando pra frente. Na sobrancelha, por exemplo, eu vou trazê-la pra cá e vou tentar colocar uma outra posição. Legal. E agora, então, a gente vai fazer a animação do resto do corpo, que é bastante simples também. Uma vez que a gente compreende, então, que pra cada bone, o Blender vai criar uma interpolação, eu posso vir aqui e selecionar o personagem inteiro e criar uma posição básica aqui no primeiro keyframe. Então, pressiono I e salvo posição, rotação e escala pro personagem inteiro. Isso aqui é bom de fazer no primeiro frame, porque daí agora, todas as outras posições vão ser calculadas com base na primeira. E como eu estou aqui com o keyframe automático, agora eu posso modificar essas poses aqui de modo a facilitar aqui a minha manipulação. E daí, pras mãos, por exemplo, eu vou pegar aqui essa mão e essa aqui, opa, essa aqui. Eu venho aqui e pressiono I, nessa aqui e pressiono I novamente. E a gente vai perceber agora que eu selecionar aqui a mão, eu vou precisar novamente vir aqui nessa última propriedade da mão, ou seja, eu vou abrir aqui os canais pertencentes à animação dessa mão esquerda e da mão direita também, da mão direita e da mão esquerda e da mão esquerda, e eu vou agora selecionar aqui esse keyframe que é o da substituição, e vou pressionar T e constante, e vou fazer a mesma coisa aqui com a mão esquerda, T e constante. Porque agora, se eu vier aqui e modificar essa mão... Deixa eu colocar um outro valor bem lá longe para a gente ver a diferença. Olha só, agora, então, ele está pulando do 4, que é a posição que ele tinha deixado, ele já vai direto para o 7, sem posições intermediárias. E isso aqui, então, vai permitir que a gente faça esses ajustes aqui. Como eu estou com o keyframe automático, eu só defino aqui a outra pose e ele vai funcionar corretamente. Além, então, dessas poses de substituição, agora eu posso modificar o personagem, né? Então, eu posso vir aqui, se eu quiser não ver apenas o selecionado, eu desmarco aqui, para a gente ver todas as poses, né? E todos os bones. Então, se eu quiser, por exemplo, animar ele dando quase como um pulinho, eu vou começar pelo centro de gravidade dele. Então, eu vou pegar o quadril, eu vou trazer aqui para baixo, e o Blender já vai criar aqui no quadril um keyframe. E eu vou pressionar G para mover, pressiono o Shift, eu seguro o Shift para a transformação ser mais suave. Se eu soltar o Shift, ele vai ser muito brusco. Então, eu pressiono G, Shift, e trago ele um pouquinho para cima. E daí, ele já vai começar a fazer aqui essa interpolação. Então, eu vou pressionar o Alt G, por exemplo, ele volta para a posição de repouso dele. Agora, se eu der Play, Eu vou, inclusive, aqui em Playback, eu vou tirar o Scrubbing, tá? E vou manter apenas a sincronia com o áudio, que se eu pressionar Espaço, eu vejo o resultado. E é importante também, olha só, prestar atenção aqui em cima, quando eu pressiono Play, olha só a minha taxa de frames por segundo. Apesar da minha cena aqui estar a 24 frames por segundo, o meu computador só consegue executar entre 8 e 11. Então, essa velocidade aqui, a gente não pode confiar muito nela. A gente precisa renderizar para ver como é que ficou. E um jeito de fazer isso é a gente vir aqui em View, ViewportRenderAnimation, ele vai pensar aqui. Depois que ele terminar a minha cena, agora eu posso fechar e venho aqui em RenderViewAnimation. Ele vai ter a minha animação aqui. Então, agora eu posso fazer com que ele, sei lá, abra os braços e gire um pouquinho para cá e vire também, não sei. Estou aqui, eu não vou me preocupar em fazer uma boa animação, não. Mas, isso aqui é, espero que seja, esteja claro o suficiente para que vocês possam fazer os movimentos no personagem de vocês. Então, aqui eu vou dar por terminada essa parte da animação vetorial, tá? Porque agora que eu estiver satisfeito com o resultado, ele mexeu o braço demais aqui, vou só trazer ele para cá. E, se eu der Play novamente... Posso fazer ele piscar também, pegando as pálpebras aqui, então. Mais ou menos aqui, eu vou salvar a posição atual. Vou avançar dois frames para frente, movê-la aqui para baixo. Ele já salvou. Dois frames para frente e trago para cá de novo. E ele vai, então, piscar. E agora, então, como é que eu transformo isso aqui em uma animação com áudio? Eu vou, agora, eu vou desligar essa visão aqui, porque já que eu estou nessa visão do Blender, em que eu já vejo o resultado da minha animação, eu nem preciso pressionar Render aqui. Eu vou fazer um render de preview mesmo. Eu vou colocar em 50%. E agora, vocês devem ter percebido que quando eu dou o View Animation, eu não tenho áudio. Eu preciso de um jeito de incorporar esse áudio aqui. Então, agora eu vou mudar os parâmetros de renderização. Eu venho aqui nessa segunda aba, que é a aba Output Properties. E é aqui que a gente define, por exemplo, a definição. Eu vou deixar em 50% do formato Full HD para ser mais rápido. Eu vou mudar a minha pasta de saída aqui. Então, se eu substituir isso aqui por barra, barra e render, barra de novo, Isso aqui indica para o Blender que ele vai salvar na minha pasta onde está salvo o arquivo do RIC. Isso aqui, essas duas barras indicam isso. Duas barras, então, é salva na pasta onde esse arquivo do Blender está. E crie uma subpasta chamada Render. E jogue lá dentro o resultado da renderização. Como isso aqui eu quero um vídeo, eu vou mudar o formato. Em vez de um arquivo PNG, eu vou mudar aqui para FFMPEG Vídeo, que é o modo de renderização de vídeo. E vou escolher aqui a codificação. Eu vou manter o Matroska, o MP4 também. Esse aqui é o Container, né? É o formato do arquivo que vai conter esse vídeo. E aqui eu escolho os codecs. O Matroska, ele é bacana. Eu vou manter H.264, que ele também é um codec de bastante aceitação. Ele dá uma qualidade e tamanho razoáveis. E aqui, em áudio, eu vou colocar também um codec que ele é um dos mais comuns, que é o AAC. Agora, quando eu habilito o AAC, isso aqui sim significa que o Blender vem aqui e vai pegar esse áudio e juntar na minha animação 2D. E aí, pressiono o CTRL, vou salvar como. Isso aqui. RIC áudio. E agora, se eu vier em View, Render Animation, vejam que eu desliguei aqui a visualização dos Bones, tá? Eu vou ver apenas os objetos renderizáveis dessa forma. Eu vou em Viewport Render Animation. O Blender vai agora aqui pegar cada um desses frames, jogar no meu arquivo de vídeo. Vou esperar terminar. Acabou. Agora eu fecho aqui e venho aqui em Render View Animation. Isso aqui, então, são os passos necessários para a gente fazer uma animação básica aqui para o Rick, tá? Mais uma vez, essa animação, como animação, ela é horrível, né? Mas vocês que são excelentes animadores, animadores, saberão fazer melhor que eu. E dedicando um bom tempo para fazer esses ajustes, as animações serão mais suaves. E aqui, a última coisa a mostrar, para que vocês vejam como a gente pode melhorar essa animação, vejamos, por exemplo, aqui a animação do bone do braço. Eu estou aqui com esse bone do braço.l selecionado. E agora, se eu trago o meu mouse aqui para o Dope Sheet e pressiono Ctrl Tab, eu mudo essa visão para a visão aqui do Graph Editor, que é a visualização das curvas de animação. E aqui eu vou pressionar Ctrl e botão do meio. Eu posso pressionar Home para ele centralizar a minha animação, porque aqui nós teremos as curvas de movimento, que são a interpolação que o Blender faz. E vejam só que como o braço dele gira só aqui, ele está girando aqui, ó, nesse eixo, que é o eixo Z. Então, eu vou ocultar tudo e manter visível apenas o eixo Z. Que isso aqui vai permitir a gente controlar a aceleração e a desaceleração dessa curva de animação. Então, se eu quero que ele... Deixa eu ver, ele vai chegar aqui e vai voltar. Então, eu quero que ele chegue nesse... Deixa eu ver. Aqui ele vai acelerar devagarzinho, vai chegar no auge da velocidade, vai desacelerar e acelerar novamente, desacelerar até chegar na pose final. Essa aqui é a interpolação BZ, que ela dá essa suavidade. Mas se eu quiser, por exemplo, movimentos bruscos, eu posso mover essas curvas, por exemplo, pressionar S ou G, tá? Que isso aqui vai permitir, por exemplo, eu vou deixar o movimento super brusco, tá? Vou piorar a animação, mas vai ficar um pouco mais claro o que vai acontecer aqui. Perceba o movimento agora do braço. Ele tá chegando aqui e de uma hora pra outra ele já desce. Quando da outra forma, ele tava bem mais suave. E agora eu vou fazer, então, com que ele acelere rápido, ele fique bastante tempo lá e ele desacelere rápido também. E, como é uma cena muito curta, a gente não consegue ver todas as nuances dessa animação. Mas isso aqui, então, é o que a gente vai fazer pra ajustar o spacing dessa animação, né? Que a gente tem lá, se a gente voltar no Richard Williams, né? A gente tem temporização ou timing e espacialização ou spacing. Então, o timing é o tempo que ele leva do frame 1 ao frame 7. Então, ele leva do frame 1 ao 7 pra fazer esse movimento. E a curva de animação indica o spacing. Ou seja, como que ele vai do frame 1 ao frame 7. Aqui, inclusive, ele faz um movimento meio doidão aqui com o braço agora, porque ele tá com essa curva fazendo um N aqui, sei lá, né? Então, ele fica com o braço todo desconjuntado e volta no frame 13. Eu posso mudar essa... Eu posso tornar esses dois pontos independentes. Se eu pressionar V, então, eu torno esses pontos aqui independentes. E agora, eu consigo, inclusive, fazer curvas mais esquisitas ainda. Então, agora ele vai dar uma mudada brusca de direção. Então, essas aqui são maneiras de a gente ajustar o spacing, o espaçamento das nossas animações. Lembrando que aqui eu só tô controlando um eixo. Se a gente tivesse em animação 3D, nós teríamos que editar em três eixos aqui. Mas, pressiono o CTRL TAB. Na verdade, aqui eu vou só corrigir isso aqui, para não deixar tão horrível. Vou pressionar V e colocar como alinhado, que agora fica mais suave aqui. Esses dois pontos vão voltar a ficarem alinhados. CTRL TAB e eu tenho, novamente, aqui o meu Dope Sheet. Se eu estiver satisfeito, eu vou, novamente, lá, desabilito aqui. Vou em visualizar, renderizar a animação, até terminar o meu projeto. Tá joia? Então, pessoal, eu espero que tenham ficado claros aqui os passos para se criar uma animação vetorial com recortes do começo ao fim. Isso aqui é uma visão inicial de como vocês podem fazer isso. e espero que isso dê insumos para que vocês possam expandir sobre esse exemplo e criar peças mais complexas, utilizando esses princípios que são simples. A complexidade vai acontecer a partir de um uso mais elaborado desses princípios simples. Tá joia? Então, caso vocês tenham qualquer dúvida, fiquem à vontade para me inscrever lá no Moodle. E até a próxima.